Renato Cariani encerrou o seu contrato com a Cassino Pix. Ele fez um pronunciamento oficial dizendo que, apesar do seu contrato ter uma duração prevista de um ano, ele resolveu encerrar agora porque não estava mais legal para ele divulgar esse tipo de coisa. Agora, você acha que ele tomou essa decisão depois de refletir e perceber os malefícios que traz para a sua audiência ele usar da sua autoridade, da confiança que seus seguidores têm nele para induzi-los a participar de apostas esportivas, entrar em sites de cassino online, essas coisas? Claro que não, jovem gafanhoto. De onde não se espera nada é que não vem porra nenhuma. Claro que não foi esse motivo. Ele deu um outro motivo completamente narcisista, que a gente vai falar sobre isso, mas que, na verdade, também não é um motivo real. motivo real, eu cantei a pedra coisa de um mês atrás. Eu vou dizer qual foi o motivo real e ainda vou fazer um desafio ao senhor, senhor Renato Cariani. Quero ver se tu é brabo. Eu sei que tu vai correr, mas vou lançar o desafio aqui só para escancarar mais uma vez o que eu sempre digo a respeito do seu caráter. E esse é um daqueles vídeos, novamente, que eu vou colocar o meu patrocínio em risco. Até no próprio pronunciamento oficial do Cariani ali, ele fala que ele é o maior vendedor de todas as empresas que ele é patrocinado. E é verdade. Ele é patrocinado pela Growth também e ele é o vendedor número um. Então, eu, nesse vídeo, vou mais uma vez bater no vendedor número um da empresa que me patrocina. Então, se você gosta de mim, meu querido inscrito, meu seguidor, se você quer que eu siga descendo o sarrafo em quem merece, eu peço que sempre que você compre na Growth, você use o cupom brigadeiro, tá? Que aí você me dá a moral na empresa e aí eu posso seguir descendo o sarrafo nessa rapaziada. Bom, vocês estão vendo que eu estou viajando ainda. Eu agora, nesse momento, estou em Viena, na Áustria. E ontem, parece que foi o pronunciamento do Cariani, foi ontem, né? Eu sei que ontem foi um dia muito corrido pra mim. Ontem eu estava na Croácia. Vim dirigindo aqui pra Áustria com a minha família. Cheguei tarde, aí saímos pra jantar, não sei o quê. Hoje eu acordei, já fui dar meu seminário. Foi um seminário longo, coisa de quatro horas de seminário. Voltei aqui e aí quando eu fui mexer negócio de Instagram, essas coisas, aí eu vi uma cacetada de mensagem falando, pô, brigadinho, tem que comentar sobre o pronunciamento do Cariani. O neguinho mandou o link várias vezes. Aí, comenta aí, faz um react disso, faz não sei o quê. Aí eu fui assistir e estou trazendo aqui pra vocês agora minhas considerações. Bom, segundo o Cariani, a culpa dele ter encerrado esse patrocínio é de vocês que deram hate nele. Então, você vê, ele traz ali algumas desculpas, algumas mentiras, né, que eu já vou dizer qual que é a motivação principal dele ter encerrado isso, mas você vê que no meio da mentira até o Felipe Neto conseguiu ser mais digno que o Cariani. Porque o Felipe Neto mentiu também, dizendo que estava arrependido, tá nada, tá com medo de rodar, mas o que que ele falou? Não, eu refleti muito aqui e percebi o malefício que eu estava fazendo pros meus seguidores, percebi quanto mal eu faço ao divulgar esse tipo de coisa. Ainda tentou sair ali com a mentira digna. O Cariani saiu com a mentira narcisista. O que que ele falou? Não, eu resolvi encerrar porque não estava sendo legal pra minha imagem. Vocês estavam me dando muito hate e isso pra minha imagem não é legal. Ou seja, mais uma vez, ele só está preocupado com ele mesmo. Quando ele assina o contrato com a Cassino Pix, ele só está preocupado com ele. Ele está usando a autoridade que tem com seus seguidores inscritos, trazendo essa galera pra um mundo perigosíssimo, que é o mundo de apostas, o mundo de cassino online, essas porra, só pra botar dinheiro no bolso. Então, só está preocupado com ele. E mais uma vez, na hora de encerrar, ele só está preocupado com ele, com a imagem dele. Ele quer que todo mundo que se fudeu tenha se fudido mesmo. Aí é isso aí, compadre. Ainda fala assim, não, o Júlio Balestrinho vai seguir divulgando, quem quiser, usar Cassino Pix, pode usar Cassino Pix aí, continue dando a força pro Julhão, não derrete no Julhão. Então, meu irmão, o negócio dele era só limpar a imagem dele mesmo. Ó, eu não estou soltando bufa não, tá rapaz? Vocês ouviram o barulho? Isso aqui é a poltrona que está arranjando. Bom, então ele mete essa. Mas a verdade, a verdade é que ele está com medo de rodar, malandro. Está com medo de rodar. E eu cantei essa pedra mais de um mês atrás, coisa de um mês atrás, quando eu fiz o vídeo falando da Deolane e do Gustavo Lima, que a Deolane foi presa, o Gustavo Lima teve os bens apreendidos, não sei o que, não sei o que. Eu falei, vocês vão ver agora, daqui pra frente, uma porrada de influenciador grande encerrando o contrato, dizendo que está arrependido, falando que papai não quer, mamãe não deixa, que não sei o que, que recebeu uma mensagem divina que estava errado, que não sei o que, passou cometa Harlem e ele... Vai ter uma porrada, dito e feito. Está tendo uma porrada. Cada um vem com uma historinha diferente, uma razãozinha diferente. Uns são mais cara de pau, de dizer que estão arrependidos, igual o Felipe Neto. Outros mostram mesmo que são narcisistas e egoístas, igual o Cariani, não, estou preocupado com a minha imagem, não sei o que. Mas eles estão largando essa porra por um motivo muito claro. Está acontecendo já uma merda colossal no Brasil, colossal, de muita gente tirando a própria vida, muita gente se endividando, um problema de saúde mental, um problema econômico, um problema social gravíssimo, que todos esses que estão divulgando têm responsabilidade nesta merda que está acontecendo, porque são influenciadores grandes que impactam a vida de um monte de gente, tá? Então, todos eles têm responsabilidade e agora que a merda está pegando, está pegando um nível tão grande que o governo está desesperado, vendo o que vai fazer, está tomando ações para investigar essa porra toda, está percebendo que a coisa, o buraco é muito mais embaixo, tem envolvimento da criminalidade de uma forma pesadíssima, né? A parada é muito obscura mesmo. E aí Neguinho está querendo o salvo, se quem puder, todo mundo quer livrar o próprio rabo. Eu estou há dois anos descendo o cacete em quem divulga esta porra aqui. Estou há dois anos descendo o sarrafo em todo mundo aqui, dizendo que isso é uma desgraça, que isso é dinheiro maldito que eles colocam no bolso, porque é dinheiro que vem do sofrimento dos outros. Eu, meu irmão, vocês podem ter certeza, eu jamais vou divulgar qualquer coisa que seja prejudicial para os meus inscritos. já recebi proposta pra caralho, proposta muito boa financeiramente, e neguei todas, e sigo negando todas. E você aí que tem qualquer tipo de empresa que cause malefícios para as pessoas só para gerar grana, nem pense em entrar em contato comigo, senão eu vou mandar você tomar no meio do teu rabo, igual eu fiz com a Blaze aqui publicamente, quando os caras ficavam me mandando mensagem, me ligando todo santo dia, duas, três vezes por dia. Eu tive que fazer um vídeo mandando eles tomarem no meio do rabo, e aí eles pararam, só assim que eles pararam. Não tem como, cumpadi, eu não estou à venda, mas muita gente está vendo. Então eu tenho um desafio para o senhor Renato Cariano, e antes eu só quero lembrar você, meu cumpadi, que me assiste aqui, porra, Growth é cupom brigadeiro, papai, tem os melhores suplementos, tem os melhores acessórios de treino, tem muita parada maneira, que é o meu chinelão, que eu estou aqui na Europa, meu irmão, na trip, Growth, meu tênis é da Growth, pô, esse boneco não é não, mas o casacão da Growth. Camisa da Growth, cueca da Growth, bermuda da Growth, aí, porra, tem várias roupas iradas. E, meu irmão, use cupom brigadeiro. Comprando acima de 300 reais na Growth, você concorre, esse boné é irado, esse boné é irado, que eu nem estou usando muito para não gastar, oficial do UFC, todo bordado, selo de autenticidade, só tem esse boné quem lutou ou quem foi como treinador de lutador no UFC. Não vai achar lugar nenhum isso aqui, e eu vou dar para um de vocês aí que comprar acima eu estou sempre dando alguma coisa para vocês aí que compram com meu cupom, como forma de agradecimento. Eu não boto vocês em furada e ainda fortaleço vocês aí. Então, com o próximo de 300 reais, cupom brigadeiro, bate um print do pedido, manda para mim no Instagram, que a equipe lá vai sortear um caixa grossa para receber esse. Se você não for sortear dessa vez, fica tranquilo que sempre tem sorteio de alguma coisa, principalmente dos bonés aqui do UFC. Então, o desafio que eu tenho para o senhor Renato Cariani, Cariani, presta atenção que eu vou te falar. O Cariani ainda fez lá um chororô, falando que vocês deram tanto hate, eu tive que encerrar esse contrato, mas era um contrato que tinha projetos maravilhosos, eu ia montar uma academia em Angola, ia montar uma academia para os menos favorecidos em São Paulo, não sei o quê. Poxa, eu não vou conseguir mais porque eu tive que encerrar por causa do hate em você. Ainda fazendo a galera meio se sentir culpada. Ele ainda, né meu irmão, deixou, quis fazer os seus seguidores ainda se sentirem meio culpados, ah porra, que merda, olha só, dei hate no Cariani porque ele estava divulgando algo que ia foder a minha vida, eu reclamei, mas pô, acabei prejudicando lá os coitados que não tem condição de treinar, não sei o quê. Então, meu desafio para o Cariani é o seguinte, Renato Cariani, eu suspeito, eu suspeito que tu botou aí, meu irmão, coisa de dezenas de milhão de reais no bolso, tá? Eu suspeito, suspeito, tá? Eu acredito que o teu contrato era aí mais de 15 milhões, pelo menos, tá? Então, mesmo que tu tenha encerrado antes, tu é malandro, tu é bom negociador, tu ficou com a armilha no bolso, com a armilha no bolso, é ou não é? Então, o meu desafio para você é o seguinte, ao longo, você falou que divulgou por três meses, né? Faz o seguinte, pega o valor do teu contrato, seja homem, seja homem, entenda, reflita e perceba que o impacto que tu pode ter causado negativo na vida das pessoas ao longo de três meses, convidando eles para entrar nessa porra, aí o Cariani falou também, ah, mas eu só divulguei a aposta online. Eu fiz um vídeo aqui mostrando, o nome da parada é Cassino Pix, e eu fiz aqui um vídeo mostrando que quando você escrever é Cassino Pix, cassinopix.com, sei lá, barra Cariani, tem um vídeo aqui mostrando, um vídeo desse ano, Cassino Cariani. Você era direcionado, a página principal é a página de Cassino Online. Se você quisesse ir para a aposta esportiva, tu tinha que ir na abinha do lado, descer, procurar a aposta esportiva e clicar lá. A página principal é a que te leva, quando tu clicava nos links lá que o Cariani divulgava, ela te encaminhava para a página de Cassino Online. E eu já falei para vocês que essa esporte, a aposta esportiva, esse site sempre tem cassino online junto. A aposta esportiva usa como uma isca para te trazer para dentro do ambiente, para uma vez ali você ser seduzido a cair no Cassino Online, que é o que vai desgraçar de verdade a tua vida. Mas eu tenho uma proposta aqui, um desafio para o Cariani. É o seguinte, senhor Renato Cariani, mostre que tu é casca grossa, que tu é brabo. Pega o teu contrato, divide, veja o quanto que deu os três meses que tu ganhou, quantos milhões deu. Pega esses milhões numa forma de retribuir, de tentar mitigar, minimizar o mal que você fez divulgando esta merda para milhões de pessoas. Pega esses milhões aí e monta uma academia gratuita para quem não tem grana. Eu tenho certeza que o custo de manutenção, eu tenho certeza que a Growth te ajuda. A Growth te ajuda no custo de manutenção, eu não tenho dúvida. A Growth é uma empresa de casca grossa, que ajuda a gente pra caralho. A Growth te ajuda a manter a academia, eu não tenho dúvida. Mas a academia você monta com esse dinheiro. Pega esse dinheiro, foi o quê? Três, quatro, cinco milhões que deu esses três meses, sei lá. Pega esse dinheiro e monta uma academia para a galera que não tem grana. Faz o projeto você, desfaz um pouco da merda que tu fez, pega esse dinheiro maldito que foi para o teu bolso e dá um destino bacana para ele. Vamos ver se tu é casca grossa mesmo. Meu desafio está lançado, compadre. Já sei qual vai ser a tua atitude, já sei. Um dos caras mais egocênticos e egoístas que existem nesse planeta. Mas vamos ver. Vamos ver se você é acometido por um lapso de, sei lá, de empatia, de, sei lá, de bom senso. Ou então faz só para limpar a tua imagem mesmo. Só se preocupa consigo mesmo com a tua imagem. Faz só para limpar a tua imagem. Vai ficar bonito para caralho para a tua imagem. Ó, o Renato Cariani se arrependeu, pegou o dinheiro e botou e montou uma academia para os menos favores. Faz isso aí, compadre. Faz isso. Eu vou ficar feliz. Se tu fizer, eu vou ficar feliz. Vou fazer um vídeo aqui te elogiando. Tá bom? É o mínimo que tu pode fazer depois de ter ganho dinheiro às custas da foda da vida dos outros. Tá bom, meu cumpadre? É isso que eu tinha para falar para vocês. Growth é cupom brigadeiro. Alpha Coal é cupom brigadeiro. Os links estão aqui embaixo naquela fortalecida. Grande abraço e osso. Tchau.